Fala galera, beleza? Pedrão, sou o Bandeira do curso Aula de Sanfona.com Tudo bem com vocês? Pessoal, galera, eu estou aqui para postar um vídeo diferente para vocês Eu estou postando um vídeo, tocando com um aluno meu do curso, o Douglas Douglas, um grande abraço para você, meu querido E ele estava aqui em casa, aqui hoje, fazendo o... tirando algumas dúvidas, né? Enfim E hoje eu estou postando um videozinho para vocês, tocando com ele Logicamente, não é nada profissional, é uma brincadeirinha e tal Eu cantando, gente, meu Deus do céu, que vergonha Mas é uma brincadeirinha que eu fiz aqui com ele Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Que ajuda muito, tá certo? Se você gostar desse vídeo, compartilha com seus amigos Compartilha aí no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp Vou ficar muito feliz, tá bom? Então ajuda nós lá, tá? E se você quiser ser um aluno do curso, primeiro link da descrição do vídeo Vou te convidar a conhecer o curso, vai lá que está muito bacana E o curso realmente funcionou, o Douglas era um cara que não sabia muita coisa Ele está aprendendo muita coisinha bacana no curso Mesmo que ele more na mesma cidade que eu, mas ele faz a distância também, tá certo? Então funciona com certeza, você consegue aprender sim, tá certo? Então bora começar o vídeo aí, espero que vocês gostem Olá galera, beleza? Aqui é o Pedrão Zanfoneiro Estou aqui com o meu aluno do curso, o Douglas Douglas, dá um salve para a galera aí E aí galera, meu nome é Douglas, nós somos aqui de Goiânia Então galera, eu estou aqui com o meu aluno do curso Eu já lhe dei pegar umas dicas comigo aqui E ainda vamos tocar uma musiquinha para vocês, né? Vamos lá Vamos tentar fazer, já falei para vocês que eu não sou um bom cantor Mas eu vou tentar cantar aqui, do Sanfonas Fazendo A música Propaganda do Jorge Matheus Então eu vou começar aqui cantando Por favor, pode fazer o solo A música Propaganda do Jorge Matheus A música Propaganda do Jorge Matheus Oh, lasqueira! Bom galera, a gente está aqui, né? Tentando tirar umas músicas E dando uma ajuda para ele E o Douglas é mora aqui em Goiânia Por isso que ele está aqui E me dá umas dicas para ele E Douglas, me fala uma coisa, cara Uma experiência sua do curso Sobre a atenção do professor Sobre esse negócio de ir à distância que não funcione Embora você more aqui, mas às vezes Eu nem tenho tempo, né, que eu viajo, faço meus shows Eu quero te dar aqui sua experiência pra galera A respeito do curso O que você tá gostando, se você tá achando da assistência Tudo isso, pode falar pra galera aí que eles não te ouviam Olha galera, eu sou aqui de Goiânia, mas como é corrido Não tem nem tempo de vir aqui com o Pedro Eu faço à distância Melhorei muito minhas técnicas de dedo Que eu não tinha, tinha muitos vícios Melhorei, aí a gente veio hoje Pra dar mais um empate, tô gostando muito E aconselhei a vocês Fazerem também Então galera, esse negócio de curso à distância Funciona, tá? Você pode ter seu curso onde você quiser Assistente do professor 100% igual Ele manda as músicas pra mim O que é que precisa limpar aqui Eu vou lá, dar uma ajuda pra ele Ou quando tiver tempo eu mando ele vir pra cá Falar, né Douglas, você vem pra cá pra nós corrigir E hoje ele deu uma corrigida nessa música Por exemplo, que ele vai fazer um showzinho, né Já vai fazer show, galera Já tá aí começando a fazer showzinho Grava um vídeo lá e manda ele pra vocês Beleza, então Então galera, olha só Vamos tocar mais um modão aqui Só pra brincar Vamos fazer um telefone mudo aqui Sol Sol Então pode fazer Olha, ele vai fazer o solo E vamos chegar ao best Vamos lá Vamos lá Amém. Valeu galera, forte abraço pra vocês e até mais.